Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quinta-feira, dia 7 do 3 de 2024. Lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, mas a gente entrega pra todo o Brasil, tá? Chama a gente no WhatsApp. Gente, tá tendo sorteio lá, tá? Tanto no Facebook e no Instagram, vai lá. É só dia 8, tá? O sorteio é só dia 8, tá, meninas? Vai ser ao vivo. E mais alguma coisinha, sim, vai ter live no sabadão, não percam, tá bom? Então bora lá, gostou, já manda pra gente. Tem algumas marquinhas legais que vieram nesse vídeo. Então vamos lá. Lembrando que eu falo rapidinho, tá? Mas se você quiser uma peça detalhadamente, chama a gente no WhatsApp, tá bom? Gente, saia nada mais, nada menos que Lelys Blanc. Olha que coisa mais linda essa sainha. Pela bagatela de R$36,00 e ela é tamanho 38, gente. Bagatela mesmo. R$36,00, tamanho 38, uma sainha da Lelys Blanc. Olha essa blusa, gente, ela é nova. Nova com etiqueta, olha que graça. Tamanho GG, R$36,00, tá? Gente, coloca no WhatsApp se você realmente quer a pecinha, tá? Tem muita gente colocando e não fazendo pics. Bermudinha, ó, baratinha essa, gente. Tamanho P, é de academia. Bermudinha não, calça, né? Mais curta. R$18,00. Mais uma marquinha legal pra vocês. Zara, meninas. Olha esse shortinho da Zara. No tamanho R$36,00, R$36,00. Mais uma marquinha legal pra vocês. Uma Animale Alfaiataria, gente. Olha que lindo esse short. Animale. No tamanho R$36,00 por R$36,00. Esse shortinho eu achei lindo também. Olha, parece uma saia. Mas olha esse recorte que lindo dele. É da Just Be. Tamanho P, R$36,00. Gente, Lady Rock também. Olha que graça esse shortinho da Lady Rock. Tamanho R$36,00, R$31,50. Olha, gente, um croppedzinho. Ele é novo, tá? Ele marca P, mas veste um M porque ele estica. E vai estar R$27,00. Olha a meia estação aí. Gente, para tudo nessa saia. Olha que estampa linda essa saia. Ela é nova. Ela é tamanho P. e está por R$45,00. Gente, olha. Blusa novíssima também. Tamanho GG. R$31,50. Mais uma blusa. Ela é tamanho G. R$31,50. Olha os botõezinhos todos encapados. Essa daqui, R$18,00. Gente, tamanho G. É uma t-shirt. Veio essa daqui que está mais usadinha. Eu vou fazer R$9,00, tá, gente? E ela é tamanho P. Para usar em casa, para bater, tá? R$9,00. Mais uma peça com etiqueta. Olha, gente. Olha atrás. Que linda. Com esses botões. Tamanho GG. R$36,00. Tá? Nova com etiqueta. Gente, olha esse camisão. Que coisa mais linda. Que você pode pôr um shortinho, um croppedzinho e deixar ele aberto. Que fica lindo. Ele marca P, mas veste um M também. R$36,00. Achei linda essa peça. Vestidinho? Não. É um macaquinho. Achei que era um vestido. Olha que macaquinho lindo. Parece um vestido. Mas é um macaquinho. Ele é tamanho P. R$36,00. Lindo. Basiquinha, gente. Essa daqui tá bem mais usadinha. R$9,00. Ela veste de um G. Até um GG serve. Essa daqui é da Malvin. Tamanho GG. R$18,00. Cropped, gente. Tamanho GG. R$27,00. Novo, tá? Bermuda da Sawari, gente. Acho que fizeram aqui até uma extensãozinha pra ser um pouquinho maior. Ela é tamanho 4,4. R$27,00. Calça. Olha que calça linda. Meninas, olha que calça bonita. O jeans dela é da Podopano. Tamanho, R$44,00, R$36,00. Croppedzinho novo. Ó, você dá um nozinho na frente, tá? Ele é tamanho M e vai tá por R$31,50. A academia, shortinho de academia. Veste de um P a um M. R$27,00. Esse também é um de academia. Esse aqui, ele é novo. Tamanho P, R$27,00, tá? Ele é tamanho P. Mas... Ah, esse aqui é uma bermuda. No tamanho GG. Não, perdão. Tamanho G. R$18,00. Blusinha. Olha que lindinha essa peça. A estampa com coco. Tamanho GG, R$27,00. Gente, olha esse conjuntinho, meninas. Ó, é o cropped. Quem usa PP aí, ó. Aproveita. Ele é um verde com uma... Ele tem um degradê. Ó. É. É um short, gente. Olha que lindo. É um shortinho, tá? Ó, ele é um short por baixo. E o croppedzinho maravilhoso. Ó, tá? O conjuntinho, ele é da Blue Steel, tá? E o conjuntinho... Tá novinho, gente. O conjuntinho sai por R$60,00 as duas peças, tá bom? Muito barato, gente. R$60,00 um conjuntinho lindo desse. Super atual por R$60,00. Vieram essas duas aqui, ó. Tamanho M, croppedzinho. Ambas R$18,00 e ambas tamanho M. Vestido novo, gente. Olha esse vestido que maravilhoso. Tamanho P, R$60,00, tá? Ele é novo. Lindo. Blusinha da Malvin, ó. Agora veio uma tamanho G. R$18,00. Básica. Essa calça também está linda. Da Doce Vita, ó. Tá um pouco mais curta, né, gente? Ó, tem bolsinho do lado. Tamanho P, R$36,00. Olha que calça mais linda, gente. Ó, ela é bem largona. Ela marca 6, tá? Acho que é um 4 também fica bom aqui, que ela é pequena. R$45,00. Meninas, para tudo nesse kimono, né? Um kimono, né, Carol? Isso aqui, né? Olha esse kimono. Que coisa mais linda. Dá forever 21. Ele marca P, mas veste M também. Gente, lindo. Forever 21 pra vocês. Pode usar agora, pode usar no frio, né? Fica show. R$50,00 apenas, tá? R$50,00 apenas, gente. Lindo. E veio também esse aqui, ó. Também da Forever 21. Olha isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Tamanho M, R$50,00. Lindo. Veio também bermuda. Essa bermuda aqui, ela é tamanho G, ó. R$27,00. Mais um, esse aqui também é da Forever 21. Ele é novo, ele é tamanho P. R$31,50, gente. Olha que coisa mais linda pra noite. R$31,50 novo da Forever. Maiô novo, gente. Olha esse maiô que lindo com bojo. Ele marca tamanho M, tá? Eu achei que um G serve, mas ele marca M. R$40,00. Farm pra vocês, gente. Ó, farm, tá? Esse farm é um tamanho P. Deixa eu ver se ele veste um M. Vamos lá. Serve um M, tá? Porque ele estica, vai ficar bem mais agarradinho, tá? Gente, olha esse farm por apenas R$49,50. Pecinha da farm por apenas R$49,50. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. R$49,50. Aproveita. Mais uma pecinha da Forever 21, tá? Moda fitness, tamanho M, R$36,00. Esse aqui é um vestido longo. Tomara que caia, tá? R$36,00. E ele é tamanho MG, tá? Ó, vestido longo, R$36,00. Tomara que caia. Blusa tamanho 48, R$31,50, gente. Ó, tamanho 48, R$31,50. Mais uma peça da Forever 21. Olha que coisa mais linda. Gente, me apaixonei por esse. O preço R$50,00, tamanho M. Veste um G também, tá? Olha que coisa mais linda. Olha que lindo. Veio também esse macaquinho. Olha, gente. É um macaquinho. Olha que linda a estampa. No tamanho P, R$36,00. Esse aqui, ele é tamanho 34, meninas. Quem é magrinha aí, ó. É a saia. Olha que saia linda. E o crópede. Gente, maravilhoso. R$50,00 as duas pecinhas. Chemise tamanho G, tá, gente? Eu não passei, mas olha que lindo. Tamanho G, verde militar, por R$45,00. Esse aqui, ó, vestido tamanho GG. Olha que lindo, gente. R$40,00. Ele é midi, tá? R$45,00. Olha, ele tem bolsinho aqui. R$45,00. Ai, gente, essa blusa eu achei maravilhosa. Olha isso aqui, meninas. Olha isso aqui. Que coisa mais linda essa peça. Ela é um tamanho G. R$40,00, gente. Linda essa peça. R$40,00 pra vocês. Macaquinho da Colt, gente, ó. Colt, precinho, R$40,00. Ele é tamanho P. Olha que graça. Gente, tamanho P da Colt, R$40,00. Vestidinho da Colt, ó. Tamanho PP, tá? Vamos ver se... Um P acho que pode ser que sirva, mas ele marca PP. Colt também. Olha que graça. E o preço? R$40,00. Essa daqui, gente, olha essa blusa da Metallica. Ela é um pouquinho mais comprida, tá? É um camisetão, né? Que fala. Tamanho PM, R$27,00. Saia longa. Olha que saia mais linda. Tamanho PM. Ela tem forro. Deixa eu ver se ela tem forro. Tem forro. Ela está por R$45,00. Gente, eu ia guardar essa blusa por frio, mas eu já vou por. Cor doce. Marca top. Olha, ela é bem empurrada, essa jaquetinha da cor doce. Ela é tamanho P. R$50,00. Shortinho, gente, ó. Agora veio o tamanho M, tá? Mas pode ser que um P sirva aqui, tá? Porque não está um M grande, não. Ó. R$27,00. Eu tenho essas três cores, tá? Então marca M, mas um P fica melhor. Veio também essa Pantacur. Olha que coisa mais linda. Essa Pantacur, tamanho P, R$36,00. Mais uma pecinha de marca. É da Zara. Olha, gente, calça da Zara, tá? O preço, só que você consegue uma calça da Zara por R$45,00. E ela é tamanho R$34,00. Mais um vestidinho da Farm, gente. Esse aqui é outro vestido da Farm. Olha que coisinha linda a estampa, né? Não tem o que falar. É maravilhosa a Farm. Ele é um tamanho P. R$40,00 uma pecinha da Farm. E pra fechar com chave de ouro, esse vídeo... Chave de ouro que fala, né? Olha esse cardigan. Que maravilhoso. Cheinho de corações pra vocês. Ele veste P, mas deixa eu ver se ele veste um M também. Não é P mesmo, tá, gente? E ele está por R$40,00. Então, se você gostou de alguma pecinha, vem até a loja. Amanda, eu não posso. Chama a gente no ar. Beijo!